E aí galera, beleza? Aqui é o Fatoff, estamos de volta com a nossa série de The Division Eu cortei na última antes de uma cutscene, eu abri a cutscene e fechei o jogo e falei Bom, vamos lá de novo, né? E voltei São 9h40 da manhã, eu fui dormir às 5h jogando essa bagaça aqui ontem, né? Por causa dos problemas de conexão e tal Mas já tiveram aí notificações, eu achei que a bagaça tá rolando bem A gente vai jogar agora, vai entrar aqui pra ver essa cutscene E vai começar mais um episódio dessa série E vai continuar enquanto vocês apoiarem, enquanto tiver bastante like, enquanto tiver bastante visualização Espero que gostem e vamos pra mais uma cutscene Por ali, tem um bar atrás daquele prédio Melhor whisky com bourbon de Manhattan Se recuperarmos a cidade, eu te pago um drink Foi mal, quer dizer, quando a gente recuperar Ah, aí vem eles O resto de nós deve estar nesse helicóptero Eu não acredito que tá finalmente acontecendo Vamos nessa Ah, aí vem ele Ah, o resto, minha perna Ah, 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 ah. Só queria dizer que realmente ficou tenso a bagaça. Isso explica aquela chefe no começo da beta, aquela nossa chefe, né? Nossa mina que nos passa a ordem. Que tem o quê? A cara toda cagada, né? No começo do jogo a gente consegue a ordem de uma mina que é toda enfaixada. Talvez eu devesse ter parado o vídeo aqui. Depois de ver essa cutscene ontem. Mas enfim, agora o jogo tá começando mesmo. Vamos pra essa aventura, tchau. Eu não acredito que tá finalmente acontecendo. Bom trabalho, a gente. Aí vem eles. Vamos nessa. Melhor o uísque com bourbon de Manhattan. Vamos lá, acorda. Preciso de você. Foi mal. Quer dizer, quando a gente recuperar. Ei! Espera aí! Ei! Aguenta firme! Vamos lá, acorda. Preciso de você. Olha só, você vai ficar legal. Pensando bem, você tá bem melhor do que eu. Merda. Aquela explosão matou o comandante. Temos trabalho a fazer. E a gente vai fazer. É só... Atençando no minuto. O local pode ser visto à minha direita. Eu descobri um pouco mais sobre a primeira onda. Estão desaparecidos ou mortos. Então é com a gente. Por isso temos que nos recompor. Agora mesmo. JTF-68 para a torre. Hudson, avista. É. Dois agentes estão de vício à porta. A explosão é no veículo deles. Liberado para pouso. JTF-68. Costuma levar algum tempo para poder confiar em alguém. Bom, não temos tempo. Eu aposto em você. Não tem jeito. Só espero estar certa. Bem-vindos ao Hudson Pears. Eu não sei o que é que vocês pretendem fazer aqui. Por trás daquele portão está uma verdadeira zona de guerra. E quem está no comando aqui? Capitão Benítez. Ele lidera operações no Madison Square Garden, mas perdemos contato com o esquadrão dele. Se ele não fizer contato até amanhã, vamos embora. Ninguém vai embora. Vamos recuperar a cidade. Pegue tudo o que precisar. Depois eu te alcanço. Boa sorte lá fora. Vai precisar. Essa é uma fase motivacional sensacional, né? Boa sorte lá fora. Você vai precisar. A gente vai começar aqui instalando uma base de operações a 0.8 km. Aqui é onde começava a beta, né? Mas a gente realmente pode ver que a Ubisoft otimizou os jogos. Já vencei. O jogo está mais bonito no lançamento do que estava nas outras etapas. Aê. Estamos orgulhando. Estamos todos muito felizes com esse avanço tecnológico aí no Nidivision. A nossa primeira parte da emissão aqui é bem tranquila. Aliás, se for igual a data... Olha, aqui já tem agora bastante vendedor. Oficialmente agora a gente tem uma boa base aqui, né? Inclusive, eu vou fazer o caminho certo, né? Eu não vou fazer o caminho certo. Ó, ó o multiplayer. Ai, que coisa gostosa ver esse jogo cheio de gente, velho. Não é que nem a beta. A beta era bem vazia, né? Era raro você encontrar um player correndo e tal. Agora não. Agora tá como? Bolado. Vou colocar aqui o quadro. A gente tem bastante missão pra fazer. Bastante encontro descoberto. Mas a gente tem uma missão principal, né? Aqui no canal, aqui nos vídeos, a gente vai ter um foco nas missões. E eu vou ao longo do tempo fazendo as missões secundárias. Olha só uma coisa, eu coloquei... Não, não é no M. Eu acho que se não me engano é no L. Eu coloquei minha primeira skill nessa bomba aqui, né? Acho que a gente chegará a ver a bomba pegajosa. Ai, o que é isso aqui? Isso aqui são outros players. Aqui tem uma caixa de alguma coisa, que é o estoque, ok? O meu estoque no momento está vazio. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui nessa região que a gente tá. A gente tem vendedor, a gente tem uma central ali. Mas é isso aí mesmo. A gente tem uma missão pra fazer aqui, que é a base de operações. É aquela base de operações que a gente só tira como chegar ao nível 1 do hospital. A gente vai dar uma focada hard aqui no objetivo primário. Depois a gente faz uns secundários. E aí quando a gente estiver bem avançado, a gente começa a intercalar com algumas jogatinas da Dark Zone. Dark Zone, que é um PVP, né? Então a gente realmente precisa estar bem avançado na campanha pra que dê certo. Tá bonito o jogo, gente! Eu tô muito feliz. Muito obrigado, do Ubisoft. Dessa vez vocês não fizeram besteirinha, né? No jogo, na hora do lançamento. Muito pelo contrário. Vocês acertaram a mão aí. Colocaram aquela pimentinha, sabe? Ficou muito bom, muito bom. Enfim, nós vamos até o nosso objetivo. Quanto a gente vai ter alguns encontrinhos aí no meio do caminho, né? Sempre tem. A gente vai luteando o que dá e pãs. Mas por enquanto, é só realmente aí pra gente curtir um pouco o ar do The Division. O ar mais tenso do The Division. Tem notebook aqui, ó. Tá certo. Peguei as armas. Vamos nessa. Tá, mas e se eles estiverem com uma criança? Ah, vai dar uma firmeza. Eles vão recuar. Ainda mais se estiverem com criança. Ah, é? Mas e se não acontecer? Aí. A culpa é deles. Eles só morrem se quiserem. A escolha é deles. Que papo mais furado. É, mas eu que não vou deixar uns magnatas cursões se safarem dessas só porque eles têm uma família. Todo mundo tem família e a minha tá morrendo de fome. Toma coragem e vamos nessa. Tô ouvindo esses caras trocar ideia e na real não tô entendendo nada. Só tô falando pra respeitar os caras, não deixar eles falar. Mas olha, a gente já tem vários itens boladíssimos. Eu peguei tudo isso aqui logo na intro do jogo, né? Logo no comecinho. Inclusive eu tenho um upgrade pra fazer nessa arma já. E eu já vou fazer. Eu vou colocar aqui... Eu tenho o que que eu tenho? Eu tenho um bocal? Eu não sei o que eu tenho. Eu acho que eu tenho uma mira, se eu não me engano. É isso? Uma mira. Eu tenho alguma coisa, queridos. Eu não sei o que é. Ah, é isso mesmo. É uma mira de combate avançada. Beleza. Então, né? Já dá outra cara, queridos. Já dá outra cara. Cadê a pintura? Vamos ver. Ainda não tem skin. Mas beleza. Isso aqui é importante porque agora, ó... Ei, cog, jovem. Se isso aqui já vai dar uma vantagem tática pra gente, bem interessante, né? Parece. Como é que é essa parada? Eu shift quando eu estiver no ar. Ok. Pô, tranquilão. A galera mega trocando uma ideia aqui. A gente correndo. Já tô um pouquinho bolado, já. Vamos pra primeira atleta. Nossa, uma... Deixa eu ver o que que tem aqui pra frente. A gente tem um objetivo. A gente já tem o nosso primeiro encontro aqui. Hum, muito safadinhas, né? Muito safadinhas. Vamos então fazer esse primeiro encontro, já que ele já está no caminho, né? É uma pesquisa de vírus. A gente dá um gázinho aqui, ó. Nível 3x5, já na Pêlo de Silvana Plaza. A gente vai ter alguns inimigos de nível mais forte. E eu queria ver realmente até onde esses inimigos são. Puta, cara. Essa é essa missão... Ah, essa missão aqui é muito bacana, mano. Ó, se você começar o jogo, já fica a dica aí pra você fazer essa missão logo de cara. É só você chegar ali no quadro, então. Pegar a possibilidade de fazer. E seguir. Por que que ela é legal? Ela dá um loot bacana, tá? É ter um loot legal logo de early game. Eu acho que é importante pras vezes que você vai chegar a fazer mais pra frente. Eu deixei item ali. Mas eu acho que é lá em cima, se não me engano, esse item. Então, por enquanto, a gente vai ver que por baixo, show. Continua procurando. Pega esse postinho. Caralhou! O que foi isso, jovens? Que vergonha! Olha só, rapaz. É, o jogo começou, queridos. Começou e começou como? No grau, né? No grau. Não começou devagarzinho, não. Começou no nível alto. Agora não é mais aqueles inimiguinhos meia boca que tinha começado. Agora é, ó. Só as tetas boas. Vamos tomar cuidadinho agora. Vamos jogar certo. Jogar safe. Beleza, por enquanto, por aqui tá tranquilo. A gente vai ter um alertinho ali de quando tiverem inimigos na nossa mira. Inclusive, tem um acho que lá atrás. Ó, o nosso último spot. Opa. Aqui, ó. Caralho, mano. O problema é esse cara, velho. Que maluco forte da porra. Tô sem ângulo pra pegar ele no tiro aqui. Então eu vou pular. Ih, rapaz. Olha o meu medkit já no talo. Caraca, eu não aguento essa treta não, tio. Caraca, eu não tô aguentando essa treta não, parceiro. Caraca, eu não aguento a treta, velho. É muito difícil, tio. Galera, é o seguinte. Eu desencanei daquela missão. E aí já chegou aqui no meio da treta, entendeu? Por que eu desencanei da missão? Porque oficialmente eu não tenho nível pra fazer. Por que eu não tenho nível pra fazer? Porque eu acho que eu tenho que fazer realmente a missão principal por um tempo ainda, sabe? Ai, bosta. Coloquei a bomba no lugar errado. Vamos ver se algum deles ainda vai pisar. Pisaram. Olha aí, rapaz. A ideia de trap funcionou. Ai, ai, fodeu. Vou levar tido na minha cara aqui. Beleza. Então, qual que é a fita? Eu, oficialmente, eu não tava pronto pra encarar aquela missão que a gente tentou encarar ali. Aquele encontro verde, tá lembrando que eu falei? Ah, diga no iniciante, já começa a fazer essa missão. Então não faz não, querido. Não faz. Então beleza, a gente vai ter que assegurar a base de operações, a gente sabe mais ou menos como é que funciona. Mais locais de rádio da JTF. Unidade 43, esteja avisado. Enviamos reforços da Division a caminho da sua localização. Você tá mais na hora de arrumar a chuva. Manda aí, Spaká, agora. Foster, precisamos de um forte na bicicadaria. Martínez, ataque pelo banco. Vai, vai, vai. Opa. Beleza, já demos uma canseira já nos caras, entendeu? Aqui já tá um pouco mais no nosso nível. A gente ainda aguenta a treta. Ele tem nome, ó. Quando o personagem tem nome, barrinha amarela, é porque ele é um personagem de treta maior. E ele é um personagem... Que tem loot, ele tem loot. Então é por isso que eu tô... Porra, sério que eu saí com um tiro do cover? Caraca. Boa, garota. Agora sim, tá um pouco mais no nosso nível. E ele droppou item, né? Isso que é a parte boa de matar inimigo com o nominho. Beleza. Agora sim, queridos. A gente construiu a nossa base de operações. E mais é que aqui na beta a gente é só como evoluir a... A medical end, né? A asa médica. Dessa vez não. Dessa vez a gente vai realmente conseguir aí investir em todas as asas. A gente vai mostrar agora em detalhes aqui. Finalmente consegui um transporte. Então posso ir aonde você está. Vamos fazer isso juntos. Ó. A gente encontra vendedor. A gente encontra fornecedor de recompensas. Então se a parada aqui é muito legal. Se liga. Ah, gente. Precisamos reativar nossa base e mostrar ao povo de Nova York que estamos tomando a cidade de volta. Nossa base de operações tem potencial. Mas agora parece um depósito de lixo. Não temos nenhuma equipe. Para recuperarmos isso daqui precisamos de gente que sabe o que está fazendo. Como médicos. Tem uma virologista comandando uma clínica móvel no Madison Square Garden. Mas a área toda está dominada. Com ela podemos reabrir nossa ala médica. Sem ela... O comandante da JTF Benites está em campo sem comunicação. Traga ele de volta. Precisamos dele para montar uma ala de segurança funcional. E será muito útil para a moral. Também temos que religar os serviços básicos. Precisamos de energia e os dados que a energia fornece. Eles tinham um cara fazendo isso, mas... Acho que ele teve problemas ajudando a gente. Sem ele não teremos luz. Então a parada aqui é a seguinte. Não, não é estoque que eu quero não. Estoque eu vou usar mesmo quando chegar na Dark Zone. Por enquanto a gente vai só reabastecer de medikit de armas. Eu tenho, se não me engano, um mural aqui para me atualizar das situações ao redor. Isso aqui é importante também a gente dar uma lida. A gente dá a entrega de emergência. A gente tem algumas coisas que a gente descobre aqui ao redor. E a gente precisa iniciar isso aqui. Matar o Filói. Mas você sabe, a primeira missão tinha na beta. Essa eu sei fazer de cor. Essa eu sei todas as paradas que a gente vai enfrentar. Então a gente vai para cima, mano. Vamos fazer ela rápido. Pelo menos na beta a gente aguentava ela logo de cara, né? Que eu não... Ah, investigue cada ala. Gente, perdão. Tenho uma missão para fazer aqui. Que é chegar em cada ala e mexer no computadorzinho lá do jeito que eu fiz. Ok. Eu pensei que eu já ia poder fazer como? Sair e fazer a missão, né, jovens? Joguei 15 vezes a beta. A gente começa... Beleza. Ela já falou isso, gente. Já falou. O que cada um está fazendo? Rhodes. Rhodes é legal. Bom nome. E, ó. Feilau vai chegar aqui agora, gente. Feilau está até agora mancando, né? Ela veio de lá toda sendo carregada, coitado. Olha aí. Ei. Olha só. Eu não vou conseguir sair desse jeito, com essa porcaria de perna assim. Eu farei o que eu puder daqui, mas não é o mesmo. Você não tem a mínima ideia de como eu queria estar lá fora. Eu treinei a minha vida toda para uma situação como essa. Mas é pior do que pensávamos. Sabe aquele lance de não deixarem você se apegar a ninguém? Para que não atrapalhe quando você for convocado? Eu passei por isso. E não funcionou. Eu me apeguei. Essa é a minha gente. É a minha cidade. E vamos tomá-la de volta. Ai. Olha. Você tem que ir. Tá. Ok. Ok. Estão contando conosco. Não vamos decepcioná-los. Tá bom, moça. Fica calma. Tá? A gente vai resolver tudo. Feilau. Ela é muito boa essa menina, hein? Bom, partiu então. Já estamos abastecidos. Está tudo certo. Partiu. Partiu. Vamos lá para a ala. Vai. Vamos recuperar a médica, velho. Eu quero começar a correr essas alas logo para poder pegar os upgrades, tá ligado? Então pegar o upgrade de médico. Pegar o upgrade tecnológico e tal. A minha build deve ser tecnológica, né? O que é isso? Organização de partida. A gente pode chamar o grupo. Ok. Gente, eu entendi. Eu estou por enquanto como? Não. Eu não quero procurar um grupo. Eu vou carregar solo. Por quê? Por motivo de loot. Por motivo de N coisas, né? Qualquer negócio que deve talvez... No começo a gente... Ó, aqui a gente tem que chegar aqui. Certo. Tem um monte de inimigos lá dentro, a gente. Eles estão segurando a doutora Kendall e sua equipe. E precisamos desse pessoal de volta na casa para a ala médica voltar a funcionar. Não deve ter mudado muita coisa. Aqui tem a primeira... A gente vai ficar aqui para te dar a cobertura. Ok. Ó, fica... Vai lá. Entra lá e troca tiro com o quinto bandido. Que a gente vai ficar aqui na porta, né? Garantindo que você vai estar como? Tranquilão lá. A gente tem que fazer essa missão duas vezes. Uma vez no nível easy, né? Uma vez assim. Vai ser o nível fácil, que já vai ser complicado. E uma vez no nível difícil. Ih, os caras estão dando a volta aí mesmo. Vamos tentar me flanquear. Cacete, eu tô... Como? Tô sofrendo, velho. Eu tô dando muita cara também. Eu tô muito corajoso porque eu acostumei a jogar essa missão aqui várias vezes. Tô achando que eu sou o Rambo nessa bagaça. O da hora é que se o inimigo pega um cover ruim nesse jogo, ele não fica parado até você matar ele, tá ligado? Que nem a maioria dos RPGs fariam numa situação dessa. Ele muda de cover. Pega o punho vertical, isso é bom pra nossa arma. Inclusive eu tô precisando de, nossa, horrores, de um pouquinho mais estabilidade na arma. Eu vou segurar ainda o medkit, velho. Eu posso perder mais uma barra, mas caso eu encontre uma mochilinha, aí eu queimo ele. Eu só consigo carregar dois medkits ao mesmo tempo, né? O Alex Faye é o sistema de segurança aqui pelo computador e ela pode me dar uma ajuda de lá. Realmente o jogo tá mais difícil. O que é bom, velho. Eu reclamei que ela tava fácil no... No... No prólogo. Primeiro prólogo, né? Pegar a munició incendiária, é o tipo de coisa que a gente vai guardar pra Dark Zone, isso aqui. Opa, não, pera, 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 pera. Usa o medkit e reabastece. Beleza. Reabastece. Ah, não peguei medkit, tio? Sério? Fui seco. Falei, opa, agora é a hora. Não, foi só a munição. Tá, mas aqui eu sei que tem medkit. Tá, eles tão ali, ó. Então a parada aqui é dar uma câncer nos caras. Pior que desce mais. Então eu vou tentar pegar um ângulo melhor. Que é um lugar razoável pra se ficar. Eu tenho uma boa visão e tal. Entendi. Entendi, eles não tinham me visto, né? Tudo bem. Ah, me ferrei. Vai, querido. Põe a cara. Eu só preciso. F***. Tinha que ter que matar aquele cara antes. Ele vai me dar dois de cabeça pra cacete. Ele continuar jogando essas bombinhas. Posta, errei. Oi, idiota. Beleza. Tem um cara com uma granada ali, ó. Se eu explodir ele... Rola efeito explosivo se eu matar ele, né? Não explodir. Se eu matar ele, rola um efeito explosivo. Sério? Que vai vir mais, mano? Ah, não. Burro! Cacete, velho. Personagem tonto. Mas ele tá, ele tá espaçando bastante as bombas. Tá, tá, tá mais tranquilo. Parece, filho da puta. Vai, parece. Mais inimigo, ele falou inimigos adicionais? Gente, aqui tá boa, queridos. Opa! Dá cara assim não. Dá cara fácil assim não, meu filho. Caralho, barrinha roxa, barrinha roxa, barrinha roxa, barrinha roxa. Ai. Ai. Beleza, dá pra matar aquele ali. Apanhei bem. Apanhei bem, tô apanhando bem, aliás. Ai, queridos. Boa. Beleza. Eu tenho mochila com magic kit aqui, eu vou pegar ela. Inclusive, eu já vou usar, porque eu tô só com uma barrinha, não tenho muito mais o que fazer. Não se reabastecer. Putz, ia ser tão bom, hein, seu magic kit. Não é isso, seu magic kit. A gente tem que jogar um pouquinho mais safe, velho. Tô jogando muito e ainda tô pondo muita cara, né? É um jogo de cover, mano. Ai, meu Deus. Aqui eu tô ligado que tem outro magic kit. Pelo menos tinha na beta, né? Vamos ver. E não, isso aí é alguma outra coisa que eu dou pra vocês. Que bom. Tudo bem, acho que talvez a gente conte mais pra frente que um magic kit. Ah, cara, velho. Eu gosto que esses chefes, né, que ficam nos rádios, eles estão lá, sentados, vai comentando. Mas, daí penso em todo mundo que tá fazendo de tudo pra aguentar firme. É por eles que estamos fazendo isso, a gente. Pega eles. Pega ele. Aqui, ó. Aqui tem mais magic kit. Que bom, né? Não vamos pra treta zerado, pelo menos. Dá uma merda? Ah, deu uma emergência. Aí tem magic kit. Ah, por aqui tem uma portinha. Por aqui tem uma portinha, mas se não me engano ela precisa de lockpick e eu acho que minha máscara não vai aguentar. Só que é uma parada. Dá pra fazer um bugzinho aqui e pegar esse negócio aqui. Ah, mas eu não tenho o lockpick, né? Que eles estão chamando de abrir fechadoras. Eu não tenho um abrir fechadoras, então eu vou só continuar. Aqui é uma treta um pouco mais difícil. Porque eu vou trocar tiro com os caras logo de cara, né? E eu vou estar exposto. Essa aqui é uma das tretiras mais chatas do jogo no começo, assim. Beleza. Eu vou dar uma cancelada nos caras de longe, porque aqui é mais complicadinho de pegar cover depois e tal. Talvez aqui eu perturbo eles e eles não tem muitos ângulos pra tirar em mim. Eles tem um ângulo só. Que é esse ângulo diagonal. Ó, vou aparecer aqui e vai aparecer mais inimigo, ó. Se liga. Será que eles estão parados ainda pelo que eu percebo? O que? É um alívio, né? É um alívio. Vambora. Partiu. Mandamos bem pra cacete. Tô com o despertador aqui, gente. É porque... É o horário que eu ia acordar. Mas como eu tava com tanta vontade de jogar, eu acordei um pouco antes. Conversar com a doutora e recuar. Vem, moça. Doutora? Não, ainda não dá. Já tá faltando um inimigo. Ai, que beleza, viu? Tem que caçar o maluco. Olha, olha, olha. Beleza, o E-9 militar, mais ou menos. Dá pra vender na lojinha se você parar de ganhar um pouquinho de dinheiro. Tá, já protegi uma doutora. Já jogando ela pra longe. A gente vai dar a volta por aqui, ó. E pegar o cara desses cover aqui. Esse cover aqui é bacana. Esse aqui não tinha aberto não, se não me engano. Porque é uma etapa bem chatinha essa aqui. Se a gente for ver uns... Ai! Esses caras que são chatos pra cacete, mano. Esses caras servem só pra tirar você do cover, né? Os do pedaço de pau. Então o ideal é sempre matar eles primeiro. Eles têm pouca vida. Bota a cabecinha aí. Bota, 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 babaca. Porra, me ferrou. Pensei que eu ia dar um chumaço nele. Oh, rapaz! Eles não podem avançar a não ser que você acabe com o atirador. Então. Aí temos um problema. Tá. A gente tá preso aqui e não vamos conseguir... Ahn... Não, pode tirar essa aqui. Então, é o seguinte. Agora, além de uma tretinha bacana, gostosa aquela tretinha como? Honesta, sincera, bonita. A gente tem um chefe pra matar, né? Então a gente vai finalizar aqui como? Matando um chefe e liberando a doutora Faye. Faye! Não, não é a doutora Faye. Como é que é o nome da doutora? Eu não lembro. A gente vai liberar ela. Tem loot pra fazer aqui. Neste canto e no outro canto da sala. Pelo menos tinha na beta. A gente vai dar uma passadinha aqui. Show! Falei pra vocês, rapaz. Uma munição incendiária. Uma incendiary ammunition. A gente vai dar a volta aqui. Lá do outro lado também tem alguma coisa, se não me engano. Não lembro o que que é, mas sei que tem. A parte boa é jogar 85 mil vezes a beta, né? A gente decora alguns spots aí. Que, né? Ah, inútil. É bom. É bom fazer loot, ó. Isso aqui é baúzinho, ó. Baúzinho na minha. Aí, ó. Máscara de segurança. Inclusive, eu já vou equipar. Porque ela é melhor do que a que eu tenho. Entendeu, gente? Tem que jogar bastante pra lembrar dessas coisinhas. Pior que eu sou assim, é esse negócio da beta, né? Quando voltar o jogo normal, a gente vai explorar juntos. A gente vai aí, etapa por etapa, juntos. Que coisa bonita, né? Só pescadinha. Chegamos no terraço. Temos um agente no telhado. A Kendall conseguiu chegar até você? Afirmativo. Ela e a equipe acabaram de chegar. Assim que os inimigos lá em cima forem eliminados, avançamos com ela em segurança. Beleza, munição, mas não tem medkit. Eu posso levar alguns tiros, então eu vou segurar. A real é que aqui eu tô ligado esse spotzinho. E ele é um spot bem legal pra dar uma apeladzinha. Eles tinham nerfado esse chefe na beta. Mas na primeira beta ele era muito difícil. Então o que a gente vai confiar é que ele tá fácil que nem na última beta. Se eu derrubar o escudo dele, ele fica fácil. Ele tem timing de tiro. O que me ajuda bastante também. E a distância ele dificilmente vai me acertar. E a parada é que ele fica sempre tirando o mesmo cover. Tá, tudo batendo no escudão dele. Beleza. Ah, errei. Nossa, errei ridiculamente essa bomba. Então, eu tô no cover errado, na real. Quanto mais distante eu me manter, melhor. Porque ele tem uma light machine, tá ligado? E se eu botar a cara... Ele tá acertando pouquíssimo tiro em mim. Tá me dando muito dano já. Aí o negócio do ele é que ele fica sempre tirando a mesma marca até o que eu me dar disposição, tá ligado? Esperar que a vida abaixou bastante. E vou me equipar. O escudo dele tá descendo bastante, velho. Então, eu tô bem meado. Então, eu tô vindo pra cima de mim. Isso é um problema gravíssimo que eu tenho, mano. Consegui pegar um spot legal dele ali. Boa, peguei um spot bonzaço. Tem um cantinho de cara dele pra pegar. Ele pro outro lado não me acerta. Vou matar, vou matar, vou matar, vou matar. Matei, garoto! Escopeta de bônus. Aqui tem medkit, umas paradas. Eu queria ter te dado suporte. Mas, de qualquer forma, nós somos... Joelheira, apoio e coldre. Ok. Vamos falar com a Campbell e ver o que ela pode fazer por nós. Liberamos um novo nível, jovens. É o seguinte, a gente vai mandar um Lzão aqui. É o seguinte, o que eu preciso pra isso aqui? Ah, eu ainda preciso da sala de controle. Ok. Eu realmente gosto do primeiro socorro, mas eu queria fazer um foco na tech. Então, eu preciso muito disso aqui. Mas ainda não dá, porque eu ainda não tenho aula de tecnologia. Então, não. Eu vou colocar esse pulso aqui, porque eu preciso bastante também do tiro de cura. Tiro de cura é bom. Tiro de cura, querendo ou não, é o medkit que você leva sempre na bolsa, né? E ele recarrega. Então, é o tipo de coisa que... É um negócio que vale a pena investir. Aqui tem como me reabastecer. É bom que eu já me preparo com munição pra caso eu encontre mais algum inimigo ali no caminho. Ali fora! Mas é o seguinte, jovens, é por aqui. Ah, não, não. Ainda tem tempo de vídeo aqui. Tá, como? Eu já falei, caralho, mano. Eu já tinha passado uma hora. Vamos jogando. Ainda vai longe. Vamos longe. Por aqui vai ter a saidinha. Eu acho que tinha mais item pra lutear aqui em cima. Eu tenho muito essa impressão na minha alma, assim. Naturalmente. Vai segurar e foda-se. Atributos primários. Ok. Ok. Entendi. Ah, tá. Entendi já. Então, dependendo da arma, a gente ganha um bônus em alguma coisinha. Isso é como? Swayves. Na Naves. Tem duas cordinhas por aqui. A gente agora criou não estar com o radar, que é uma skill boa. Não é ainda a que eu mais quero, mas é uma skill boa. E quando a gente construir a Tech Wing, a gente começa realmente a focar em melhorar nossas habilidades tecnológicas, que são de colocar bomba e essas paradas. Ajuda pra cacete, né? Pegamos um magic kit aqui. É bom que a gente não precisa voltar pra base. A gente vai sair, já vai caçar a missão, já. Tô todo abastecido tanto de munição quanto de magic kit. É, folgadão. Esses caras aqui fazendo o quê? Não é nada. Fale com Jessica Kendall na base. Jessica Kendall, vulgo. A médica que a gente acabou de salvar, né, queridos? Pois é, eu não queria. Eu queria voltar na base? Não queria. Mas tá perto, é o objetivo. A gente vai lá e já libera as missões pra fazer outras coisas. Lembrando que as opções verdes no mapa representam a ala médica. Ó, todas elas estão offline ainda, né, queridos? Ainda, ainda. A gente vai liberar tudo. Devem, inclusive, ser as primeiras missões. Assim a gente libera todas as builds. O ideal, talvez, é que seja no começo você nem gastar os seus pontos de habilidade. Não vai fazer muita diferença no começo. Vamos falar com a Jessica. A Beta acabava aqui. Então, de agora em diante, é tudo novo. Olha só quem chegou. Obrigada por me tirar do garden. Eu já trabalhei em alguns ambientes hostias, mas... Claro. Esse lugar aqui também não vai ganhar nenhum prêmio. Equipamento obsoleto. Nenhum funcionário. Filas de pacientes na porta. Não vai dar certo, não. É o melhor que podemos fazer, doutora Kendall. Qualquer sugestão que tiver, fico feliz em ouvir. Eu sei, eu sei. Essa não é a melhor hora de reclamar. O que importa é vencer esse mal, mas não posso fazer isso sem saber mais sobre ele. Aqui é um bom lugar pra começar. A Sarah afirma que um tal de Dr. Gordon Amherst tem algo a ver com a epidemia. Nossa, esse imbecil. Vi uma palestra dele em Colômbia. Ele quase começou um tumulto. Se ele é parte disso, preciso falar com ele. Qualquer coisa que você achar, anotações, laptops, amigos próximos, será útil também. E precisamos falar sobre amostras e anticorpos. Terá muito o que fazer. E você vai? Consistrar isto. Salvar vidas. Agora, com licença, preciso começar. Uh, ela vai salvar vidas, queridos. Bom, vocês já acham tanto isso que até a hora que volta a câmera porque eu não tenho mais diálogo, né? Agora a ala pode ser melhorada utilizando o terminal. Certo, a gente vai ver se realmente isso aqui mudou muito de como era. Tá, a gente tem alguns pontinhos que a gente pode gastar. Olha aí, coisa boa. Então tem a clínica. Cada ala possui 10 melhorias. A ala médica existe suprimentos médicos para cada melhoria que deseja construir. É possível conseguir suprimentos médicos completando missões médicas e encontros médicos. Cada melhoria construída atribui uma porcentagem de progresso a ela. Cada melhoria instalada desbloqueia novas habilidades, modificações e habilidades de talento. Então, por exemplo, eu quero muito essa vantagem inicial aqui. Vamos construir a primeira melhoria. Vamos sim, querido. Ah, não, eu não queria essa. Tudo bem. Mas liberei a nova habilidade, beleza. Perfeito. A gente ainda tem como liberar algumas coisas. Orientação psicológica e tal. Mas o mais importante é que a gente já liberou primeiros socorros. É uma skill que eu realmente queria ter. A gente ainda pode liberar algumas outras coisas aqui. Porque sobrou 200 pontos. Médico de combate. Dá para conseguir 40%. Puta, eu estou fazendo um médico. Eu não queria fazer um médico, mas eu vou acabar fazendo um médico. Use o médico de combate com pouca vida para aumentar a sua resistência em dano. Suprima um inimigo para aumentar a velocidade de movimentação. Tá, a gente pode liberar alguns talentos aqui. Cada um. Cara, que coisa, né? Todos... Ah, esse aqui... Olha só. Esse último atendimento pediátrico me deixa ficar com um inventário a mais no kit. Um skill... Um negocinho a mais. A gente vai melhorar. 20% melhorado. É legal que realmente dá para ter foco, né? Então, tipo, fazer todas as associações médicas e melhorar tudo. Você pode fazer. E realmente aí... Fazer uma build baseada em médico, né? O que é bem legal, velho. Isso é bem bacana. O que temos de missão? É isso que eu estou me perguntando. A gente tem mais uma missão da ala médica aqui. A gente tem uma missão aqui do quê? Posto de controle do túnel Lincoln. E... Tem zona cega ali no meio. Tem alguns encontros. Temos missões... Necrotério do metrô. Já é uma missão mais importante. Por quê? Porque realmente a gente vai ter um pouquinho mais de foco na nossa... Deixa eu reabastecer o magic kit aqui. Caixa azul é boa porque... Ó, quatro magic kits. Ai, que delícia, cara. Ó... Cadê o menuzinho ali das alas? Tem umas missões que eu posso ter foco. A ala tecnológica, eu preciso completar a missão Necrotério do metrô. E a outra, eu preciso... É... Posto de controle do túnel Lincoln. Então a gente tem aqui o posto de controle do túnel Lincoln. É da ala de segurança. Que no momento não é a que eu quero. Eu quero a ala tecnológica. E a gente já viu o que é essa cri. Então é lá que a gente vai. A melhor forma de conseguir uma fonte segura é a rota que passa pelo projeto Gateway inacabado. Deixa eu só confirmar. É isso que eu preciso, né? Um combate chamado Paul Rhodes entrou pra dar um jeito. Eles ainda não saíram e estão incomunicáveis. Consiga a energia e recupere o Rhodes. O outro é essencial. Ele tá me parecendo, o jogo, pelo que eu vejo das builds, pelo que eu vejo das missão... Ahn... Que talvez seja bem possível... Que eu... É bem possível que talvez eu consiga... Tipo, fazer uma build muito completa, tá ligado? Pelo menos assim, construir o personagem. Opa. Amigo, quando eu escanei é bom. Dar uma comida. E ele vai me dar uma skin. E é muito raro ver pessoas decentes. Parca versátil. Parca versátil. Então vamos ver o que é isso que eu ganhei. Uma parca versátil. É de aparência, né? É sempre legal essas coisinhas. Tá aqui. Parca versátil ousada. Olha aí, rapaz. Tô como. Bonitão. Sobretudo. Então, beleza. Vocês entenderam, né? A parada aqui vai ser... O que eu tava falando é que realmente talvez eu consiga... Me espalhar de uma maneira, fazer... Aqui, amiga. Assim, parado no meio da rua, mirando nos amiguinhos. Nos amiguinhos? Ui! Caralho. Fiz ele derrubar a granada. E a granada de stun. Essa granada é muito engraçada quando os caras caem nela. Porque eles ficam como? Loucão. E a gente fica suave. Eu realmente vou focar na missão do necrotray do metrô. Eu quero liberar ela tecnológica logo. Eu acho que vai ser bacana pra minha build. Pelo menos o que eu planejo de build vai liberar fácil. O que é isso aqui? Tem um relatório por aqui, queridos. Relatório é bom. É XP grátis, né? O que o cara fica falando na sua cabeça? Depois que tudo isso acabar? Eu vou descolar o poçante e partir pro Oeste. Quando chegar na Califórnia, vou achar um gato e mostrar pra ele a nossa pegada estilo Zona Leste. Chegando no local marcado. Opa! Tem alguma treta rolando aqui. Ah, tá. Essa treta aqui eu lembro da Beto também. A gente tá de ponto alto. Quando a gente tem ponto, o ponto de vantagem assim, fica tranquilão, né? Deixa eu fazer um negócio aqui. Pegou? Pegou. Matou? Não matou. Mas pegou. Eles vêm daquela esquina ali do canto, se não me engano, ou dessa aqui. Ah, eu queria esperar eles chegarem. Mas acho que eles não vão vir se eu não matar esse cara que tá aqui atrás. Ah, não. Tão vindo, tão vindo, tão vindo. Beleza. É aquilo que eu queria ali, ó. Cara, a inteligência artificial tá bem legal pro jogo. Ela tá tomando decisões em equipe e tal. Então um bandido se junta ao outro. Esse aqui tá meio longe. Ele tem que se aproximar dos colegas. Ele vai sempre buscar um canto que eu não tenha visão e que ele tenha visão de mim. Isso é interessante pra cacete, né, mano? O jogo tá bonito demais. Vamos por aqui. Opa, uma mochilinha melhor. Isso é interessante. Opa, não acabou, não acabou, não acabou, querido. Só aparecer. Bota a cara aí, babaca. Tem mais se aproximando, mas a gente vai ganhar a missão em um segundo aí, ó. Um minuto. Opa, aqui, ó. Cera, amigo. Elimine os inimigos restantes. Então o que a gente vai fazer vai ser preparar uma bombinha, hein? Uf! Burrão você, hein, parceiro? Eita, é um cara de rifle ali, caçado. Eita! Se eu tivesse como, eu pegaria o sniper dele, brother. Inamorar o sniper nesse jogo é sensacional. A gente tá com bastante item aqui guardado. Eu vou ver o que foi que a gente pegou e montar a minha build. O que eu queria ver é só... Eu já liberei essa skill, ainda não tem espaço. Substituir primeiros socorros por radarzinho. É isso aí. Porque, olha, agora eu não preciso, por exemplo, agora... Ah, apesar que eu já tava curado. Mas esse magic kit é muito bom, mano. Essa cura é muito legal mesmo. Tanto pro multiplayer quanto pro single, ela é muito fundamental, assim. Tá ligado? Eu vou trocar essa bomba logo menos pela torreta. Eu acho mais bacana. Se eu apertar aqui duas vezes, eu me curo? Ah, legal. Isso é bom saber. Eu não sabia disso da beta, não. Eu sabia que eu dava aquele tirinho, né? Tem uma porrada de encontro. O que explica por que se tornou o alvo do cremator? Se possível, evite o contato, mas faça de tudo para garantir que Rhodes nos dê o item que precisamos. Isso, se ele ainda estiver vivo. Beleza. Agora sim, é uma missão um pouco mais interessante, que, né? Já é nova, Necrotério do Metrô. Eu não fiz a Ana Beta. Mas que isso, ela vai realmente focar na minha build. Localizando a caixa auxiliar. Alvo localizado. Subnível 3. Beleza, temos os EDB Giggs. EDB Giggs. Ah, é daqueles caras que tem um... Um... O negócio não vai explodir, não. Bora, vai. Esses caras são difíceis pra cacete, mano. Beleza, é isso que eu precisava fazer. Tá. Seria bastante acertar o negócio nas costas dele. É bem melhor do que ficar atirando na cara dele. Mas tudo bem, vai dar pra matar, vai. O outro maluco deu suppression. Suppression fire. É muito bom esse alerta de suppression, porque você sabe que é a hora que você pode dar a cara, né? Mas, no caso, eu dei a cara na hora errada mesmo. Mas é só bacana saber. Vou aproveitar o High Gear Ground, né? Eu tenho o ponto de vantagem aqui em cima do cara. Opa, opa, opa. Não corre, não corre. Não adiantou nada aquilo ali. Beleza. Show, Lex! Aproveitamos o ponto de vantagem, né? Essa era a meta mesmo. Recuperar um pouquinho de munição, mas ainda estamos meio bolados aqui. Meio bolado, não. Meio... 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 Desgastado. Ok. Tá. Eu aproveitei enquanto eu tive vantagem, né? Agora eu acho que eu não vou ter mais. Caraca, tem inimigos dos dois lados, mano. Volta, 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 volta. Calmou. Peguei cover. Caralho, o maluco de Riot Shield ali. Eu vi inimigo dos dois lados, mano. Sair daqui vai ser foda. Se eu tiver que sair aqui por esse pico aqui, vai ser horroroso. Caralho. Não sei se eu tô pronto pra enfrentar isso aqui não, mano, mas vamos aí. Dizem que o Rhodes é meio imprevisível. Ele tem as habilidades que precisamos, mas é um pouco excêntrico. É uma forma gentil de dizer que ele é um idiota paranoico. Um idiota paranoico. Ui! Não me viu. Aproveitar que ele não me viu. Descarregar o pente na hora que ele vacilar. Que é agora. Ó. Passou. Nem viu. Ele não viu, mano. Ah, o outro ali atrás, viu? Achei que tinha dado certo no plano. Pô, sou muito furtivo mesmo, viu, querido? Eles tão morrendo fácil, esses caras, mano. Beleza. Tá tranquilo, hein, jovens. Por enquanto, tá tranquilo. Sem que essa é uma missão mais difícil. Tá bacana. Eu acho que deve liberar, deve ter um chefe no final. Uuuuh! Calma. Peguei cover. Rebenta, filho. Não deu. Eu acho que eu tenho uma coronha guardada e eu não equipei ela. E ela vai ser importante para a cacete. Mais experiência, mais munição. Vamos enfrentando, velho. Eu quero muito liberar essa área tecnológica. Vocês não fazem ideia. Abastecer as munições. Aqui é legal lembrar que eu tenho ainda quatro medkits gastos graças a esse meu esqueminha aqui, né? Então, deu uma merda. Medkit nunca vai ser problema. Porra, fiz a build legal inicial. Eu achei uma build médica interessante de se fazer. Estou com ponto de talento, mas eu não vou gastar, não. Por quê? Porque eu quero economizar para ter foco na minha build depois, né? É que médico normalmente funciona bem no single player, né? Quando você vai jogar sozinho assim. Agora, quando você vai jogar... Caraca, mano. Que tensa. Vários cadáveres mortos ali. O maluco deixa o cover muito aberto com aquilo ali, velho. Olha, eu não estou vendo não, não é só vocês que não estão vendo não. Eu estou vendo só ele através da fumaça mesmo. Estou atirando, velho. Está pegando, pegou. Mesmo sem ouvir o cara muito bem. Caraca, mano. Esse negócio de vida é muito bom. Cada treta, eu... Mano, cada treta a gente segura mais, velho. Esse cara... É criado como uma extensão do sistema de metrô. Não conseguiram concluir antes a gripe verde atacar. Mais uma prova de que a construção pública em Nova York nunca tem hora para acabar. Nossa, a galera criticando o governo de Nova York. Eles não caem nesse Brasil, queridos. Os caras estão reclamando que não deu tempo de terminar o negócio antes da gripe destruir o mundo. A gente aqui reclama que os blogueiros não tem verba, né? Que os caras roubam... Enfim, né? Cada um tem os problemas que merecem. Deem falar dos políticos cada um. Eu sou o que eu disse aqui. Quem quer que tenha ligado as luzes, deve ser da JTF, eu tô totalmente perdido. Mas enfim, obrigado. Aqui é Fei Lau falando. Ajuda está a caminho, Rhodes. Quem quer que esteja aí, siga pra sala de força secundária. E assim que vir os corpos, coloque a máscara. Caso contrário, você já era. Beleza, então é o seguinte. Então a minha área é contaminada. Se liga o tampo de cadáver. Que coisa horrorosa, né, brother? Olha, é tudo... Esses sacos amarelos, sacos pretos, tá tudo morto, mano. Caraca, que mapa lindo e tenso ao mesmo tempo. Saindo da área contaminada. Clow. Haha, cacete, tá muito fácil pra ser verdade. Vamos arriscar, vai. Ai, pegou, velho. Caraca, atrás da parede. Que beleza. Ah, aquele ali não deu pra matar? Sério? Manda uma cura aqui ainda, assim, porque... Opa, tô recarregando. Eita, caraca. Caraca. Carrego muito nesse jogo, né, mano? É que é o jogo de cover, né, velho? A gente acaba realmente... Põe a caridade, ó. Opa, opa. Oh, 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 oh. Ativar gacha de força secular. Beleza, matamos mais um. Os caras mandando granada incendiada na nossa cabeça. Mas por enquanto, tá tranquilo. Aqui vai vir mais inimigo, né? Eu vou ativar essa bagaça e vai ter mais cara vindo com tudo. Mas a gente tá recuperando a força e liberando a ala tecnológica, velho. É esse que eu quero. Ai, porra. Não vou dar conta sozinho desse serviço. Acho que pode seguir instruções, porque eu vou precisar da sua ajuda. Vamos lá, querido. Se você quiser qualquer assistência, pode contar com a gente. Que bom, porque eu preciso trocar umas caixas de força. Beleza, mais corpos, velho. Olha quanto cadáver, brother. Cê é louco. É da hora quando a gente vê como o vírus dizimou realmente, né? A cidade e tal. Isso é muito da hora. Puta que pariu. Opa, tem inimigo ali que eu tô vendo. Mas ele não me viu. Então vamos aproveitar, né, queridos. Vamos fazer assim, ó. Eliminação bombástica. Oh, queridos. Tá aí. Não tinha te visto, né? Bom, não reclama de eu não ter te visto, que você também não tinha me visto. Tá, vamos ver como? Jogando juntos. Sem ver o amiguinho. Tem cara aqui. Opa, não. Tem cara aqui. Tem cara aqui que eu tô sabendo. Cadê? Só aparece, besta. Mira laser. Ok, a gente começou a liberar uma porrada de item aqui. Eu queria muito pegar eles e equipar eles na minha arma. Mas não tô com tempo não, amigos. A situação tá um pouco mais difícil do que parece. Ali, ali, ali. Ali, ali. Ó, ó. Sério, brother. Sério, não? Deu as coisas assim, fácil. É bem que eu peguei aquele ponto ali, né? Pegar componentes. Ok. Eita. Eita. Reconecte o disjuntor. Cara, isso aqui vai deixar essa bagaça tão legal. Rô, louco. A mãe da bateria. Pô, sério que não deu nada de dano no escudeiro? Beleza. Filho da puta. Funcionou mesmo. Uh. Flower Manhattan não vai mais ficar no escuro. Mas os dois filhinhos desse, beleza. Nossa. Que viado. Beleza. Boa, moleque. Segura, rapaz. Sou muito pro player. Energia elétrica voltou. Olha, eu preciso sair desse lugar, né? Munição, meio certo. Máscara. Inimigos deslocando-se em sua direção. Aviso. Os sinais indicam que esta área está contaminada. Nossa. E essa aqui, os jovens. Não tinha visto você não, querida. Quase. Quase me pegou. Opa, tem outro ali. Calma. Ai, meu Deus do céu. O timer está tocando. Para de tocar. Caraca, mano. Caraca, mano. Eu estou com calor pelo jogo, velho. Só de ver se é esse pico mais amarelo e tal, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Não, 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 não. Não buga, filha da puta. Meu Deus do céu. Na hora de subir o bagulho, ele bugou. Vocês viram? Eu mandei... Bom, na verdade foi um pouco de culpa minha. Eu mandei muita ação, velho. A busca de tiros foi você, né? É, fui eu. Falei da puta. Ah, eu perdi aquela minha triple kill bonita. Honesta. Atenção. Inimigos deslocamos em sua direção. A triple kill a gente já sabe como é, né? Aqui, ó. Você precisa ir da área contaminada. Perdi a triple kill, aí, ó. Mas vou matar mais um ali, ó. De graça. Vai, vai, vai. Ah, olha isso. Que chato, velho. Já tive que matar um por um. Esse aqui é o cara que eu peguei aquela hora pela grade também. Caraca, essa é o cancer aqui. Esse brother sozinho aqui me deu na vida, mano. Ah, que beleza. Olha aí, ó. Cai de novo, mano. Vai, mais um magic kit. Usei dois. Até agora eu não tinha usado nenhum. Babaca lá atrás. Escondidíssimo. Vamos jogar safe agora, vai. Fiz cagada na última. Ah, não. Não é possível isso. Sério? Ali é o boss. Acho que eu morri naquela hora. Babaca. Conectar caixa de força secundária. Uh. Ah, não. Meu Deus do céu. Olha eu dando a cara de burro de novo. O tiro tá acabando. Aqui tem magic kit. E ali é a caixa de força secundária. Beleza. Vamos lá. Vem aqui. Vai ter inimigo. Atenção. Inimigos desmarcando-se em sua direção. Vamos lá. Agora vai ser foda, velho. Chegar até ali. Tô pegando o cover old style. Tô pegando o cover old style. Tô com medo deles me darem a volta ali pela direita. Mas vou botar a cara, velho. Ele tá muito perto, mano. Ali, 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 ó. Beleza. Cura de alta. Ai, 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 ai. Puta vida. Era minha bomba, né? Eu não disparei. Eu colei minha bomba no cara. Ai. Caraca, mano. Ah, foi. Tchau. Babaca. Uh. Não adianta ter soltado esse bagulho desde o começo. Mas aí é o excesso de munição que eu não tenho, né? Tá faltando munição já pras armas. Fazer que eu recarregar a pistolinha aqui. Será que são três pontos? Qual que é a parada? Dois já foi bastante, né? Boa. Mais uma bateria. Estamos quase recuperando a ala tecnológica, jovens. E é tudo que eu mais quero, diga-se passado, hein? Munição. Ativar gato é de força. Munição. Ah, vamos nós. Espero que você enxergue no escuro, porque vou precisar de você trabalhando na sala de controle. Meu Deus do céu. Vamos lá. Tem mais uma... Tem mais uma parte. Eu não sou muito inteligente, mas não acho que você tem que falar no sistema de som, você vai trabalhar. Ih, caceta. Ele tá falando pelo sistema de áudio do metrô, velho. É que esse é um pouco menos paloso, né? Não dá. Ai, caramba. Isso é o que eu posso chamar de gerador. O Sandy mandou bem nisso aqui, porque essa belezinha deve resistir qualquer coisa. São complicados pra fazer manutenção, mas vamos ver se temos sorte. Opa, tô vendo o inimigo ali, ó. Olha ele, Davi. Olha o Rhodes, ok. Ai, porra. Cremadores. Achei que tinham eliminado esses caras. Tá, área sem renascimento, a gente não pode morrer aqui. Beleza. Primeira ordem eu levei. Boa, garoto. Um pente eu matei três ali, velho. Atenção, inimigos deslocando-se em sua direção. Atire, idiota. Ah, sério, jogo? Porra, velho. Tem hora que não assinar, mano. O cara é muito forte, velho. Acabou meus medkits, mano. Iiii, chefe. Chefe, eu sem medkit. Esse jogo deu um bugzinho, eu tomei no cu. É isso que eu queria, explodiu os bagulho nas costas dele. Ai, ai você queria de novo. Explode, cacete. Explode, cacete. Explode, cacete. Explode, cacete. Explode, cacete. Tamanho desse gordo, mano. Para de tirar, para de tirar, para de tirar. Ah, não, velho. Não pode ser. Eu levei um hit do cara, velho. Um hit do cara, velho. Ok, gente. A chance dessa vez foi um pouco mais fácil. Como eu sabia o spawn dos caras, facilitou para cacete para matar isso aqui. Mas agora é o problema, porque vê os caras dali, ó. Eu vou tentar mandar uma bomba mais ou menos ali no pé deles. O que que eu não tomou dano? Só Deus na minha causa, né? Mas tudo bem. Tentar manter mais distância dele possível. Um hit dessa parada me leva, mano. Pera, sem munição, tipo... Sem munição? Eu estou sem munição? Da hora. Aqui tem munição. Ha, 90 tiros. Ok, mais alguns aqui. Beleza. Peguei o esquema dele. Eu vou ficar fazendo ele tentar me alcançar e indo por baixo, velho. Aí eu tenho essa vantagem de distância dele aqui, ó. Tem munição ali, mas eu não vou conseguir pegar, não. Então o que eu vou fazer vai ser me jogar aqui, descarregar e trocar de arma. Oh, garoto! Foi o último peixe e foi o último cara, caceta! Tá legal, prontinho. Vou pegar o loot dele. Ok, temos energia suficiente para eliminar as pernas. Escaragar. Caraca! Caraca! Arregaram, eu tô limpando o bagulho. Uh! Entra no elevador, a gente tem aqui como sair pelo elevador que eles vieram. Matamos mais um chefe. Tamo boladão. Vai dar para fazer uma build irada, jovem. E a gente finalmente liberou a aba tecnológica na nossa base. O que é realmente bem legal para o desenvolvimento do nosso jogo, né, jovens? Bom, lembrando, se vocês gostaram, se vocês querem mais, The Division, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha. A série continua enquanto tiver like, enquanto tiver visualização. Então, compartilhe, se parar, a gente para a campanha, mas a gente continua jogando na Dark Zone, que é muito divertido, né? Obviamente que, com isso, eu quero trazer o máximo de entretenimento para vocês. Uh! Vamos lá, só terminar para ficar bonito. Vamos liberar a nossa ala civil lá. Deixa eu só ajudar esse brother aqui. Dar uma comida enlatada. Ele vai dropar uma skin. Um chapéu. Chapéu de caçador de pele simples. Vamos já equipar, porque eu tô como. Bonitão. Chapéu aqui, ó. Gostei, gostei, gostei. Gostei, horrores. Então, beleza. A gente precisa ir lá para ver a ala tecnológica agora, né? Inclusive, é aqui, ó. Ele tá até marcando como objetivo. Então, vamos lá. Opa, tem treta, tem treta. Armas de carimbo embaixo. Armas de carimbo embaixo. Daqui a noite, estamos vendo. JTS, está ouvindo. Por favor, responda. Mastriando o sinal. Análise concluída. Enviando coordenadas. Põe a cara. Põe a cara, filho. Põe, põe, põe. Põe o que eu sei que você vai, pô. Vai. Sai desse cover. Sai. Sai, querido. Sai, querido. Isso, bonitão. Aí, ó. Já fez ele dropar a bomba. Lá tá como? Doidão, maluco. Aê, rapaziada. Fita aqui tá tranquila? Então, me dá o bônus. Porque eu sei que normalmente tem bônus quando eu venço os bagulhos assim. Vai. Tem que tá a vontade de dizer pacif. Não ajudei vocês nessa tretinha à toa. Ganhamos aparelhos eletrônicos. Isso é bom. Isso pra liberar, provavelmente, upgrades lá na área tecnológica, né, querido? Dá mais aparelhos tecnológicos. E a gente vai continuar com a nossa missão. E aí, mano? Tudo bem? Proteja o oficial. Watch. Que isso? Que isso? Tá porra, mano. Se a missão não tinha acabado. Inimigo se aproximando. Ali. Caralho, eu com a ajuda dos caras aqui, ficou comboiado, hein, mano? Bandinho meia boca, não chegou nem perto da gente. Alec. Ó, o inventário tá cheio já. Lotei de coisa. Eu vou arrumar o inventário. Eu já volto. Então, beleza. Chegamos aqui na buff. Vamos lá falar com o Paul Rhodes. A aula tecnológica ainda não está liberada. É só falar com o Paul que vai liberar. E a gente vai conseguir colocar a torreta. A torreta, rapaz. Apesar que, mano, esse... Eu agora, nesse último chefe aí, aquela... Do chefe, não necessariamente. Mas antes dele, né, dos capangas, eu consegui matar bastante fazendo as traps. Sabendo de onde os inimigos spawnam. Isso foi bem bacana. Falar com o Paul Rhodes. Bom, sem sentimentalismo barato. Mas você me livrou de uma fria, então obrigado. Eu sei que você tá esperando mais do que um simples obrigado por salvar minha vida de merda. Tipo dar um jeito nesse buraco. Padrão estatal, eu sei. Vejo que ainda mantém um nível tão baixo que só as baratas gostam daqui. Se quer qualidade, iniciativa privada. Foi o que eu aprendi em Basra. Pois é. A cidade não sobrevive só de ar e boas intenções. Energia, água e tudo mais. Não que você seja o primeiro a tentar. Eu soube que muitos de vocês desapareceram quando deu a merda toda. Tenho algumas teorias sobre isso. Olha só. Quando estiver por aí tentando salvar a cidade, dá uma vasculhada. Vê o que encontra. Foram pegos pelo vírus, ou até pelos bandidos. Ou a cidade abriu uma cratera imunda que engoliu todos eles. Eu não duvido. Já aconteceu antes. A cidade engoliu minha esposa. É um milagre estar aqui, é sério. Sabe, dizem que um pessimista é um romântico desiludido. Quer saber? Quem disse isso é um grande filho da puta. Vai lá, vê o que consegue achar. Eu te aviso se achar algo útil. Cuidado para não ser devorado pela cidade também. Uou! Bom, então beleza. Agora a gente liberou a ala. Ela pode ser melhorada utilizando o terminal. Inclusive a gente já tem pontos, né? Isso é bom. Vamos dar uma olhadinha exatamente do que a gente tem pontos aqui. A gente tem quantos pontos? Eu não sei. Eu não sei. Cada ala possui duas melhorias. Mimimi a gente tem 760. Ou seja, a gente vai conseguir colocar logo duas melhorias. Então a gente vai construir a primeira, né? Que é a sala de controle. Esses equipamentos novos farão toda a diferença. Bom trabalho. Tá. E agora vamos lá. Aquecimento central. Vamos ver. Tem novas habilidades prontas. Eu sei. Ok. Aquecimento central. A gente pode liberar o avanço tático. Movimento de uma cor... Especialista de demolição. Para aumentar o dano explosivo em 40%... Barra de energia. Aumenta 5 segundos. Ah, não. Comunicação por satélite. Mate inimigo com carabilidade para ter 25% de revastecer. Tática do medo. Vantagem. Revela todos os pontos de criação tecnológica. Dê division no mapa da zona cega. Ok. Troca de atributos. Caralho. Isso é legal. Tá, cara. Eu curti o reajuste aqui. O reajuste eu achei bacana. Reduz o dano sofrido em 30% durante o deslocamento de uma cobertura a outra. Mata o inimigo quando a habilidade estiver ativa para estender a duração de qualquer habilidade ativa em 10%. Essa besteira. Mas a vantagem. Troca de atributos. Eu gostei. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos já melhorar aqui a base de reajustes jovens. É assim que vamos terminando mais esse vídeo. Se você gostou não esquece de avaliar. E lembrando. Eu espero ter vocês aqui numa próxima. Beleza? Vai ter mais vídeo da campanha. Obviamente dependendo do feedback de vocês. Pessoal. Muito obrigado por ter este vídeo até aqui. Eu espero vocês na próxima. E lembrando. Daqui a pouco a gente vai para Dark Zone, queridos. É isso que eu quero. É isso que eu quero aqui. Agora eu tenho torretzinha. Eu tenho torretzinha. Olha, eu tenho talentos não designados. Olha aí. A gente pode escolher a área que a gente tem talento. De verdade. É isso aí, mano. É nóis. Um beijo. Vejo vocês na próxima. Fui.